Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de começar o vídeo, aquele recado de sempre, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e também marque o sininho que tem aqui embaixo para receber as notificações para cada novo vídeo que eu publicar. Isso é uma forma de você me dizer que gosta dos conteúdos e com isso eu sempre vou continuar publicando aqui conteúdos que são úteis para a sua vida. Então isso é muito importante para mim e para esse canal. No vídeo de hoje eu vou falar como você faz para checar os dados de uma corretora nos órgãos competentes. Pensa o seguinte, você resolveu que vai começar a investir para uma corretora, só que na internet tem muita coisa, então você não sabe se aquela corretora é regular. Então como é que nós vamos medir isso? Então hoje, principalmente por causa da internet, que foi o que eu falei, tem muita oferta de serviços financeiros e às vezes é muito difícil separar o que é sério do que pode ser um golpe, infelizmente isso acontece. Então uma coisa importante que você deve fazer quando estiver pensando em investir para uma corretora é verificar os dados dessa corretora nos órgãos competentes, principalmente se você nunca tiver ouvido falar naquela corretora. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você faz isso, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site da CVM. O link é sistemas.cvm.gov.br. Aí você vai ver aqui uma tela que eu vou colocar e você vai clicar no item cadastro geral, tá? Na próxima tela vão aparecer uns campos, então você vai digitar o nome da corretora no primeiro campo, pode deixar o segundo campo em branco, selecione corretoras ali no terceiro campo, digite o número de validação no último campo que aparece no canto da página e clique em procura. Na próxima tela você vai ver o nome da corretora que você procurou. Clicando em cima do nome da corretora você poderá ver os dados cadastrais, bem como cadastro em outros ramos autorizados pela CVM e pelo Banco Central para aquela instituição financeira. Você também pode consultar os dados da instituição no site do Banco Central. O link do Banco Central é um pouquinho mais confuso, então eu não vou falar ele aqui para vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, é só você clicar lá que vai abrir uma tela que você vai conseguir fazer o processo. Bom, nessa tela você vai poder exportar para um arquivo a relação de todas as instituições financeiras em funcionamento no país. Há também uma forma de você consultar só as corretoras, porém eu achei legal mostrar esse link aqui porque já te dá informação completa de tudo para o que você precisar consultar, incluindo corretoras, bancos comerciais, bancos de investimento, cooperativo de crédito, enfim, todas as instituições financeiras em funcionamento no país. Pronto. Assim você pode checar se a instituição que você está se relacionando está devidamente cadastrada no Banco Central e na CVM e evitar cair em armadilhas. Tanto o link do site da CVM quanto do Bacen, eu estou colocando disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? Então você pode entrar lá e clicar lá. Então essa era a dica de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar lá no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também minhas orientações por e-mail, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.